Nesse vídeo vamos falar sobre Savarino, será que o venezuelano pode voltar ao Atlético? Vamos trazer uma notícia com relação a isso e também vamos dar risadas com Diogo Medeiros, Luciano da Casa, Cruzeiro Esportes, após o empate de ontem, desabafo do Diogo, você vai chorar de rir. Então assista o vídeo até o final, deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like, é de graça, inscreva-se no canal também, ativa o sininho das notificações, verifica se você tá inscrito aqui na Web Rádio Galo, tá bom? Bora começar então o vídeo trazendo a informação de Thiago Fernandes sobre Savarino, será que o atacante venezuelano que quer voltar ao futebol brasileiro pode vir ao Atlético em 2024? Vamos ouvir. A situação é a seguinte, o Atlético não foi procurado pelo staff do Savarino pra conversar sobre qualquer possibilidade de volta do jogador. Lembrando, Jefferson Savarino esteve no Atlético entre 2020 e 2022 e quando ele deixou o Atlético pra voltar ao Real Salt Lake City dos Estados Unidos, isso aconteceu em abril do ano passado, foi ele, Savarino, quem pediu para deixar o Galo. Ele implorou, pediu, solicitou a saída naquele momento. Era um desejo do atleta voltar ao futebol dos Estados Unidos. Então, o próprio Savarino foi quem forçou, digamos aí, entre aspas, essa saída do Galo em abril do ano passado. A diretoria, a princípio, não queria negociá-lo, especialmente pelos moldes. O Atlético vendeu 40% dos direitos econômicos do Savarino por 2 milhões e 700 mil dólares, o que naquela época dava mais ou menos 13 milhões e meio de reais. Então, naquele momento, o Atlético não queria negociar Savarino e o atleta foi quem pediu pra ser negociado. Hoje, o Atlético vê com muito estranhamento essa forçação, ou então essa notícia, de que o Savarino teria pedido para voltar ao Galo. Porque, como eu disse, no ano passado foi o próprio jogador quem pediu pra deixar o clube. E aí vê com muito estranhamento por quê? Porque ainda não foi procurado por Savarino, não foi procurado pelo staff do jogador, e também não procurou o atleta ou o próprio Real Salt Lake City com o intuito de conversar sobre uma possibilidade de volta do Savarino. Então, neste momento, uma possível volta de Savarino ao Atlético está completamente descartada. Isso é algo que pode acontecer lá na frente, lá no futuro? Sim, poderia acontecer, mas não pra temporada 2024. Tá aí, então, agora olha só. Olha o que o Valdson postou. A esposa do venezuelano Savarino, ex-Galo, reage na foto do seu marido com um galinho e um coração. E o Sava respondeu também, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. A esposa dele, né, na postagem lá no Instagram, colocando o galinho aqui. E aí o Savarino respondendo também. Será que o Savarino quer voltar pro Galo? A verdade é a seguinte, o Savarino, ele quer voltar pro futebol brasileiro, só que o Atlético, até por outras questões que tiveram, né, que aconteceram aqui na cidade do Galo, né, alguns problemas ali de indisciplina, é muito difícil ele retornar pro Atlético na próxima temporada. Eu gostaria muito de ver o Savarino de volta ao Atlético. A gente precisa de atacantes velocistas, ele já tá ambientado ao clube, né, ele é um jogador, pra mim, excelente, muita qualidade. Eu acho que iria ajudar, seria titular hoje pra mim, mas dificilmente ele volta pro Galo. Mas quem sabe, né, tudo pode acontecer, vamos aguardar aí. O futuro, a gente vai saber, inclusive, se nós estaremos disputando libertadores ou não. Tudo isso vai fazer diferença pra contratações, pra investimentos. Mas tá aí, você gostaria de ver o Savarino de volta ao Atlético? A princípio, no momento, não volta. Quero saber a sua opinião, comenta aí, deixe nos comentários. Vamos mudar de assunto agora, vamos rir, né, vamos falar aí do Cruzeiro Esportes, do Caibuloso, né, deixa aquele like no vídeo aí, pessoal, ajuda demais, viu? Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, verifica aí se você tá inscrito. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular, tá bom? Bom, ontem o Cruzeiro empatou com o Cuiabá, e olha o clima lá no Cruzeiro Esportes. Diogo Medeiros, Luciano da Casa, após o fim da partida. Dá uma olhada, vamos lá, vamos rir. O empate ridículo, e com todo respeito, tá? Em uma, em mais uma atuação ridícula do Cruzeiro, velho. Isso. Ah, sinceramente, eu sei nem o que eu falo mais, velho. 14 dias de treinamento, gente. 14 dias. O Cruzeiro voltou pior. Voltou mais desorganizado. Voltou mais bagunçado. Desmotivado. Sei lá, cara. E esse bigode de Fred Mercury aí, ô, Diogo? Sei lá. Moralmente, moralmente, a coisa tá feia pro Cruzeiro, velho. Demais. Mais um resultado negativo. O time segue não fazendo gols. A gente tá vendo ali os jogadores do Cruzeiro se abraçando. A sensação, parece que eles estão achando que foi bom esse um ponto, viu, Luciano? Tá mostrando ali o Mal, o Rafael Cabral. Os jogadores do Cuiabá também se abraçando. Mas eu, sinceramente, velho, eu tô... Nossa, velho. Meu Deus do céu. O time do Cruzeiro não tem alma, cara. O time do Cruzeiro não tem entrega. O time do Cruzeiro não tem vontade. Não, tem entrega, sim. Tem, de vez em quando, entrega. Entrega bastante, viu? Isso é preocupante demais. Muito preocupante. Empate fora de casa. A sequência agora é o Flamengo. Depois tem... Eu. Não sei o que tá rolando com o Davidson ali, que ele tá fazendo alguma coisa. Não sei se é pra torcida do Cuiabá ou se é pra torcida do Cruzeiro. Me parece que é pra torcida do Cuiabá mesmo. Não sei se eles estavam cobrando ele de alguma coisa. Luciano da casa. Ai, ai. Me preocupa porque o que era ruim tá pior, né? Conseguiu piorar o time do Pepa. Porque o Pepa também tinha alguns minutos que o Cruzeiro tinha lampejos de ganhar o jogo. Tinha horas, muitas vezes, de jogar melhor que o adversário. Tinha muitas oportunidades, né? O time do Cruzeiro não é um time hoje mais sólido na marcação. Eu avisei. Esse Pepa é bom treinador. Demitir o errado. Pra compensar a falta de efetividade ofensiva, entendeu? Exemplo. Não cria igual antes, mas é um time mais sólido. Na parte defensiva também não. A marcação do Cruzeiro continua dando espaço. Não joga com a linha alta. Não joga pressionando. E o ataque do Cruzeiro é algo assim. É um ataque de segunda divisão. Olha aí, o ataque já é de segunda divisão ainda. Daqui a pouco poderemos ter o time inteiro na segunda divisão. É, tá aí o desespero do Cruzeiro Esportes. O Cruzeiro até conseguiu com um empate. Pra mim foi até um bom resultado. É um adversário direto, empate fora de casa. Abriu mais um ponto aí. Agora quatro pontos, né? O problema é a sequência, aqueles não preocupados, né? Flamengo em casa, Atlético na Arena MRV. E depois um jogo de vida ou morte contra o Bahia. Essa sequência aí, se eles não vencerem aí, eles podem entrar na zona do rebaixamento. E aí vai ser triste, hein? Vai ser muito triste! É isso aí. O que você acha? Comenta aí, deixa nos comentários. Gostou do desabafo do Diogo? Você ficou também emocionado? Você ficou triste aí? Como é que você ficou? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Tamo junto! Agradecer a todos pela audiência. Deixe aquele like no vídeo. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda demais. Obrigado. Bom domingão a todos. E clique na tela. Tem um vídeo com a informação de ontem. Tá uma informação aí quentíssima com relação a Bruno Henrique e outras notícias. Então clique agora na tela pra você assistir, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.